Olha isso aqui, gente. Gente do céu, estou apaixonada. Olha isso aqui. Olha, gente. Olha, eu mesma quebro as folhinhas dela, sabe? Nossa, que linda. Olha os folhadinhos em cima da mesa. É desse que você fez, né? É. Olha, gente. Olha como essa está perfeita. Está linda, linda, linda. Essa está perfeita, gente. Olha o anjeinho. Estou nesses vasos, está vendo? Está bonitinho. Nossa, essa rosa vermelha. E as maiores aqui, gente? Olha isso, gente. Que lindo. Você fica louco. Olha os vasos. Gente, olha o tanto de rosas do deserto. Olha isso. Olha isso. Olha o tamanho dessa aqui, mãe. Pois é. Parece árvore. Olha. 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 Eu preciso do coquet. pôr lá dentro da sala. Já deu R$400,00 só o vaso. Mas eu quero pôr na sala. Só o semeiro. Eu preciso. Vai pôr lá na minha sala. Para ser decorada. A gente tá. É. 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 Tem mais fácil a pegar esses beijos. Pois é. Até as sementinhas, né? Aham. É tudo um preço só, não é? R$50,00. Eu não gosto de pegar esse maior. Esse é maior do que eu escolhi. Então eu tô escolhendo maior, maior. Eu tô pegando esse sementa maior. Essa a gente escolheu? Eu escolhi, mas eu peguei. Esse é maior. Esse quanto é maior? Não. Esse aqui tá maior. Esse é mais pequeno, mas eu vou te pegar esse sementa maior. E qual que eu escolhi eu? O forte maior ou o forte pequeno? Tem diferença de creche? Tem. Ah, então tem. Então eu escolhi desse aí. Ah, não entendo. Tem? Esse aí é de 500. Por quê? Eu tenho que ter que ter. É, gente. Ok. Não manda aqui. Nossa, olha esse. Meu Deus, que lindo. Olha, ele é quase igual a que a Laura me deu. Essa é que ela é bem... Olha essa. Olha isso, Laura. Nossa, é linda, linda, linda. Olha. Olha. Essa é daquela sua, não é, Liene? Essa aqui, olha. Daquela grandona sua que tá no vaso? Não. Essa aqui? Olha. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, tem ela de várias cores, olha. E tem ela pintadinha. Olha. Olha isso. Olha. Olha. Olha, gente, que lindo. Olha. Olha isso. Lindo, lindo. Lindo, gente. Olha. 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 Olha, cara. Ai, que gracinha. Nossa, esse vaso aqui é 200 cada um, não é? É isso pra ele que tá aqui? É. O que eu peguei lá também é 200 cada um. Olha o outro lado, gente? Por isso que eu peguei. E ele fica alto dentro da... mais pesado ainda que o que é alto olha isso gente, que coisa mais linda olha 40 reais, que lindo essa cor também é bonita essa cor aqui combina com como chama? com roxo não, com roxo né lilás no sofá bem escurão porque essa cor aqui tá bonita põe um coqueiro aqui porque aquele lá é aquele material olha ai gente, que lindo olha vermelha essa pequenininha, olha eu tinha eu tinha no vaso maior não tinha nem fazia ai jesus essas duas com pranto eu vou te contar é bom demais é bom demais tamanho é? é é tão difícil eu tinha um carro da Amanda jogou pra cima é tão difícil cuidar dessas plantas olha olha gente, suculenta olha que linda olha essa aqui que linda olha essa que linda olha 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 aqui as rosas do perverto Olha os beijos. Olha o rabo de macaco. 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 Olha que lindo. Olha o rabo. Olha o rabo. Olha o rabo de macaco. Olha como está linda essa daqui. Ela está tão cheia essa vazia que fica rasa, né? Que é pequenininha, mas fica tão cheia. Eu sou mais colocar ele dentro do vaso e deixar. Porque se eu encher o trem de... Quando eu vou tirar ele para passar para o trem, ele quebra tudo. Olha o rabo de macaco. O rabo de macaco é demais. Olha ali soltando a soinha. Olha o rabo de macaco em cima do rabo, sabe? Eu já estou com o vidro lá. Vou plantar no vidro. Não tem buraco não, tem que moiar bem pouquinho Queria, segura Mãe, deixa quebrar Por isso mesmo Nossa, ela já andou aqui, gente Nesse lugar aqui Quatro vezes que ela passa por aqui Essa tipo é uma babosinha também Ela é muito bonitinha, tá vendo? Aham Ela parece uma babosinha Amiga, essas estão de quatro? Quatro Essas suculentas Essas do lado esquerdo é 15 E essa do lado aqui é 12 Então essa daqui é dali, é 15 E essa daqui é 12 A orelha não soa essa não A 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 Olha gente, olha o suporte Pra colocar as plantas em cima Pode arrastar de rodinha Olha essa que linda Olha Esse coisinha está de pão Esse aqui está bem de cima Esse aqui está em cima da minha Vamos devagar E aí Depois você aumenta 40 reais Porque é 8,70 Olha que linda Gente, olha isso Olha essa roxa Nossa, linda, linda, linda Gente, olha essa orquídea desse tamanho Cheia de flor Ô Cristal Pega aqui, ó Gente, eu comprei a pão Ai, gente Mas eu acabei de ganhar ela Nossa, isso aqui está bonito Queimou Isso aqui está bonito, hein Ué, mas aquele meu não é desse aqui, não Nossa, aquele seu É daquele ali, ó Não, aquele ali eu já tenho Você me deu um assim, mas ele fica amarelo Por quê? Porque está no sol Se ele ficar na sombra, ele vai ficar assim? Ué, claro Quando você deixou planta no sol Ué, coqueiro fica no sol Não, esse aí não Esse aí é coqueiro dentro de casa Ah, não? Então eu vou pôr Ele fica amarelo Ele é assim, verde e amarelado Então é porque é É, ué Se colocar dentro de casa Não, você vai andar muito verdinho E aqui está cheio Desse jeito aqui Só porque eu pensei que ele aqui lá Era a cor da ela Não, porque está amarelo Nem vou querer assim Ai, eu também estou apaixonada Desses daqui sim Eu sou do chão de São Paulo A Laura me deu Você viu lá? Porque tem várias cores lá Nossa, eu meia Mas como é que não quebrou, Zuley? Porque você ia quebrar Na caixa de papelão que eu trouxe Tudo dentro da caixa Ué, mesmo assim? Coloquei dentro da sacolinha Não, não veio nem vazia não Ela arrancou com a terra E eu pus dentro da sacolinha E pus dentro da caixa de papelão E não quebrou foi? Não, é porque a caixa veio embalada, ué Mas a caixa balança, Zuley? Não, nada a ver Não balança assim não Foi tudo firmadinho Mas eu chego lá em casa Com a planta quebrada já Levando a mão Então você é mesmo Sério? Eu já chego lá em casa Com a planta quebrada Essa aí? Eu acho que a minha mãe Tem muda dela lá Assim que eu tô jogando a Laura também Também? Uhum Não, está velho Não, não Não, não Não, não Ai, eu vou achar a caixa torreira Ai, pega lá, ó Não gosto de achar a caixa lá Mas lá tem natural também, menina Ai, ai, ó Deus me livre Bebe água quente Ué, sabe que eu aprendi isso, menina? No Josivaldo, pararia Que eu tinha longe o filtro Você lembra que o filtro dele Eu tinha gosto ruim? Aí eu bebi a torneira Aí eu preciso, vem cá Só bebe o torneiro Olha a mão no quintal Que aguinha boa? Que aguinha boa Bebe água quente Ô meu Deus do céu Eu tô vendo aqui mesmo Não, mas ficou bom esse armário Que é bom, gente, hein Gracinha Esse aí já tava, né Da casa Mas nem lindou Nossa Mas é algo Como é que você pega assim, mano? O pai de baixo eu pego mais de cima Que eu fico pedindo uns outros Pois é, mas tipo assim Pra gente fazer uma armadilha Tem que ter uma escadinha, né? Uhum Aquela escadinha pequenininha Se subir Ai, gente, legal Olha o seu robocache, bagulho Vamos lá